Olá, olá, meninas e meninos do canal Rosacrochê.cruz, aqui estamos novamente, trazendo uma produção diferente, linda, maravilhosa, referente ao desafio do ateliê Purpurina Dias, o Faz Me Rir. Minha gente, o passo a passo dessa peça tá lá, viu? Lá na Purpurina Dias, dá uma chegadinha lá, coleção Faz Me Rir, com sete jogos de banheiro que ela fez, mostrando pra nós as inspirações de combinação de cores. E eu, como estou no desafio da Purpurina, tô trazendo pra vocês, que eu também quero fazer o meu encaixe de investimento, tô trazendo pra vocês as belezuras que eu fiz até agora desse desafio. Já postei pra vocês aí uma passadeira, né? E já postei pra vocês mais algumas coisinhas aí. E estou finalizando o jogo de banheiro hoje, já estou fazendo a pelinha dele, mas eu preciso de colocar meus tapetes à venda. Então, pra isso, eu já tô gravando o vlog de produção pra vocês. Dia a dia aí, vai sair do dois ou três shorts referente aos tapetinhos, separadamente, né? Mas eu tô trazendo aqui pra vocês verem. Meninas, em média, essa peça ficou pesando entre 220 gramas a 248. Rosa, por quê? Porque em algumas peças, meninas, eu segui o passo a passo da Alci, mas eu fui orientada a modificar o bico por clientes de gestão de olho no trabalho da base da Alci, que é com a florzinha e a base espiralada, vindo com as filipinhas. Então, daqui, ó, dessa carreira fechada pra frente, é que eu tive que modificar alguns bicos, porque eu já tenho cliente de olho nas peças. Mas faz parte da coleção, faz me reinar o Alci, tá certo, gente? Então, vamos lá. Gente, esse tapetinho teve, em média, o peso entre 220 gramas a 248, como eu falei pra vocês. Super fácil, hiper mega fácil de fazer, tá? Muito econômico. Ele tá medindo 47 centímetros de largura com 63 centímetros de comprimento, de picôzinho a picôzinho. Meninas, é muito gostoso de fazer. Esses aqui eu fiz assim, ó, os lacinhos, um, dois, três, quatro, cinco lacinhos, com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, depois do verdinho. Já fiz a carreira fechada, já fiz a tulipa, a carreira fechada, o par cruzado e o bico. Gente, o par cruzado desse tapete é maravilhoso. Olha aqui, meninas, o par cruzado dele. Olha só, dois pares cruzados. Isso, a Alci explica com muita maestria lá no passo a passo dela, viu, gente? Então, vamos ver, meninas, aqui as opções de cores que eu entreguei pra vocês hoje, nessa produção. Olha, um tapetinho com o squarezinho vermelho, verde bandeira, rosa bebê, trabalhado com verde bandeira, o vinho, o cru e o rosa médio, tá? Todos foram confeccionados com a agulha 3, com o fio, ordem 6 da ponta firme, viu, meninas? Todos da ponta firme. A ponta firme já é parceira do nosso canal, vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo, tá? O contato dela, entre em contato lá, fala com a Aline pra gente ver se a transportadora chega até vocês e se vai ser possível fazer essa compra, tá? Esse outro já é o cru, trabalhado com dois tons de azul, né? O azul royal e o azul bebê, com o par cruzado branco e a tulipa azul royal. Meninas, detalhe, tudo foi feito com sobra de fio, tá? Eu não abri cone nenhum pra trabalhar. Aqui eu já fiz um parzinho dele, né? A única modificação foi o verde aqui, mas eu acredito que dá pra passar com um parzinho. Me conta aí o que vocês acham, se passa com um parzinho. E com a amostra fiel da Alci, eu consegui fazer novamente outro parzinho. rosa com o acabamento rosinha um pouco mais escuro, rosa bebê com rosa médio. Então, vamos ver a outra versão do Faz Me Rir. Só que o telefone não quer mudar não, meninas. E está, meninas, a outra versão do Faz Me Rir. Só que agora, com a finalização do biquinho que eu retirei, copiei fielmente da nossa artesã querida Isabela Fernanda, tá? Ele é o tapetinho oval fácil da Isabela Fernanda. Lá, eu chamo esse biquinho aqui de bico abacaxi, porque a gente tem que dar um nome pra ele, pra na hora que o nosso cliente pedir, ela já vem contando, né? Que bico que é. Agora, esse aqui, meninas, eu já usei. O square com verde militar, trabalhei com azul royal, eu vim com verde mesclado da ponta firme, tulipinha branca, carreira fechada em azul royal e trabalhei o bico da Isabela. Esse tapetinho, ele também pesou a mesma, a mesma gramatura, tá? Eles ficaram entre 220 a 240 gramas. Esse aqui ficou 59 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura de picôzinho a picôzinho. Aí, olha o que vocês me dizem. Olha a inspiração de cores, meninas. Sobrinha de fio, hein? Vocês vão ver aqui que eu vou, assim, repetir muito algumas cores. Por quê, meninas? Quando eu abro um tubo de um quilo, eu finalizo ele. Não deixo ele sobrar, não. Não gosto de deixar sobra, tá? Então, já que eu estou trabalhando com a hashtag, faz-me-rir, que é a busca de investimento, de encaixe e de fluxo de caixa. Trabalhando com nossas sobras, fazendo as nossas sobras virar resultado pra gente. Então, aqui está. Meninas, essa é a primeira versão dele. Aqui eu já trabalhei com lilás. Foi uma linhazinha que sobrou daquele jogo de passadeira que eu fiz, tá? Tá aqui. E o jogo de banheiro também, meninas. Eu ainda tenho um jogo de banheiro que eu ainda não apresentei pra vocês, tá? Apresentei eles na live, como a gente precifica, tudo bonitinho. Aqui, olha que lindeza desse, meninas. Quem disse que rosa não combina com castanho? O rosa não combina com verde? Olha só. Base cru, né? Verde bandeira, com os squarezinhos que eu fiz na coleção cordão de flores, né? E fiz ele trabalhando com bege, puxando. O bege eu puxei do bege do square. Foi o jeito que eu achei pra finalizar o tapete, dar aquela harmonia na peça. Olha o outro, o outro trabalhado com roxo e o vinho. Quem disse que não combina? Claro que combina. Verde bandeira, verde militar, rosa claro com roxo. Eu peguei, puxei o roxo no bico, tá vendo? Fiz o degradê, fiz a puxada, o reverso do bico pra, pro acordo do squarezinho e deixei em pleno destaque o vinho nas tulipas. Até aqui, gente, é o passo a passo certinho da UCI. Eu só modifiquei o bico abacaxi, porque foi pedido de uma cliente. Uma cliente quer todos esses tapetes, tá? Vamos ver se realmente vai buscar, né, gente? Mas o fato é que tá aqui. Aqui eu fiz o mesmo, eu destaquei o vinho, porque eu tinha um sobrinho de vinho, não dava pra fazer uma base de tapete, eu joguei aqui. Verde militar também foi sobrinho. Agora, esse verde aqui não foi sobrinho. Esse aqui foi um square que eu fiz de flores pra você modificado, repaginado, que é o square da UCI, tá? Eu trabalhei como square da UCI e segui a base do faz me rio também. Olha aqui que maravilha. O mesmo aconteceu aqui. Eu fiz um square, fiz a base da UCI e faz me rio e finalizei com biquinho abacaxi. Outro square, trabalhei a base faz me rio e finalizei com biquinho abacaxi. Vocês viram que eu usei sempre o vinho. Por que, meninas? Porque eu trabalho em produção. A gente faz as bases e vai vendo o que vai dando pra fazer, pra ficar aquele trabalho limpo, bonito. Deu pra fazer esses três tapetinhos com a tulipa vinho. Beleza? Aí, vamos passar o cru pra gente finalizar a carreira fechada e deixa separado. Vamos ver qual bico vai fazer. Minha sorte foi essa, meninas, que eu tinha separado. A cliente viu o açucena com aquele bico, com esse bico. Resolveu encomender esses tapetinhos também com esse bico, meninas. Aí, o que que eu fiz? Eu não tinha mais vermelho. Coloquei goiaba. Tá vendo? Eu sempre puxo pra um tom acima ou abaixo do square pra ficar essa harmonia na peça. Olha o rosa, gente. Que gracinha. Eu já não tinha vermelho pra puxar pro bico. Então, eu fiz o degradê com outro bico. Agora, me conta aí, gente. O que que vocês acharam dessa produção? Gente, se vocês não são inscritos no canal, vocês se inscrevem. Deixa o joinha pra gente lá, tá? É muito importante pra gente que tá na caminhada da plataforma. Viu, gente? O joinha abençoa. O joinha engaja o nosso vídeo para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Propaga o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho pra todas as notificações, pra vocês ficarem coladinhos aqui no ateliê. Aqui não temos só crochê, nós temos também o ponto cruz, lindo, maravilhoso. Então, está trazendo produções grandes. Trilhos de mesa, pano de prato. Então, aguardem que vai ter novidade aí esse mês de agosto, tá? Meninas, e outra coisa. Já ativei a função de membros. Quem quiser apoiar o canal, já pode membrar com a gente aí, tá? Nas lives, as lives eu estou com vocês todos os dias. De 10 pras 8, em diante. De 10 pras 8 até 9 horas eu estou abrindo as lives. Dia de sábado e domingo em cedo. Às vezes eu tiro pra gravar o vídeo. Como eu estou gravando num dia de domingo, agora deve ser mais ou menos umas 8 horas, 8 e meia. Ainda vou abrir live, mas eu preciso de dar prioridade pro vídeo da produção pra vocês, tá? Então, eu fico por aqui. Meninas, um beijo no coração de cada uma, tá? Se tiver aí a opção no vídeo de promover, dá uma hipada nesse vídeo também. Ajude-nos o engajamento, tá? Eu agradeço muito também a ajuda de vocês para a pré-monetização que eu tive essa semana. Já estou com as 3 mil horas, já estou em busca das 4. Obrigada pra você que tá assistindo, dando o seu like, compartilhando. Pra você que está replicando a peça. Se vocês gostaram dessa combinação de cores e replicar, podem me marcar. Que eu vou lá, dou um like, faço um comentário e reposto, tá, gente? E quem fizer uma dessas peças, não deixe de marcar também o Ateliê Purpurina Dias. Arroba Ateliê Purpurina Dias e arroba Rosacrochê e ponto cruz, tá certo, meninas? Olha, fiquei muito feliz de fazer essa produção. Muito gostoso de fazer, muito tranquila, muito econômica, tá? Já trabalhei realmente com sobras de fios. Não foi sobrinhas, foi sobras. Pretendo iniciar uma nova produção, uma nova coleção, tá? Ainda tenho jogo de banheiro dessa coleção pra gravar pra vocês. Já vou agora na live já fazer a telinha. Pra amanhã eu já estar com ele disponível pra gente precificar, rotular, classificar, aconchegar o crochê e colocar no vlog, colocar a venda, né? Já iniciei também uma base de jogo de cozinha. Eu acredito que nós vamos ter também até quarta-feira novidade aí, tá? Nessa hashtag coleção faz-me rir da Alci, lá do Ateliê Purpurina Dias. Meninas, um beijo no coração de cada um de vocês. E até breve, se assim o nosso grande Deus nos permitir. Meninas, fui. Que essa próxima semana seja abençoadíssima pra cada um de vocês que por aqui passou, ou apenas observou, ou apenas visitou, ok? Obrigado, fui! Fui!